E encerrando as minhas comprinhas da Black Friday, Black November, só pra explicar pra vocês, tá, pessoal? Black Friday seria somente promoções na última sexta-feira do mês de novembro, mas aqui no Brasil eles estão com várias promoções no mês todo, então o correto seria falar Black November, né, o mês todo com desconto. Mas algumas empresas colocaram Black Friday, Black November, enfim, outras trocaram o nome, colocaram Pink, Blue, etc. Mas aqui vim mostrar pra vocês minhas últimas comprinhas na MDF, na web, online, no site, porque eles estavam com cupom de 10% off e eu não resisti. Vocês sabem que aqui no plantelinho eu preciso sempre ter um cenário decorado, um cenário temático, e aí foi a deixa, foi a chance pra eu comprar algumas casinhas pra decorar o cenário aqui do meio de gravações e também algumas peças que eu precisava aqui pra minha casa. Bora começar! Eu comprei casinhas, só que pelo site eu achei que elas fossem mais fininhas, mas gente, olhem só, é super pesada essa peça aqui, pode bater vento, tudo que não cai, e até pra quem quiser decorar, de repente, um jardim, uma área que tenha uma cobertura pra poder proteger o MDF, mas que seja uma área um pouco mais aberta com o vento, etc. Não vai cair, viu? Bem pesadinha. Comprei essa, deixa eu ver se tem aqui, ó, casa de passarinho, enfeite, tamanho médio, isso aqui deve ser de 9 cm. Comprei essa daqui também pra fazer lateral, mesma coisa, essa daqui, ela só tem escrito metade, vou colocando de ladinho porque tem bastante coisa. Essa aqui, que eu me encantei no site, mas eu já imaginava que viria tudo coladinho, vou ver se eu consigo descolar alguma parte, ou se não, vou com a cara e com a coragem mesmo, pincel liner ou filete pra fazer esses detalhes, mas vai ficar uma graça também no meu cenário. Uma casinha maior, nossa, gente, eu amo fazer casinha de passarinho, acho que fica tão bonito no cenário. Aqui eu já pensei em fazer desenhos à mão e pintar, vai ficar um chuchuzinho. Aqui também temos casinhas, mas é uma outra proposta, aqui seria um gaveteiro, vamos colocar assim. Como tá sem puxador, fica difícil mostrar pra vocês, tem que dar uma viradinha. Mas, ó, aqui eu pensei pra colocar em casa, pra gente colocar alguns utensílios ali na sala, algumas coisas que a gente precisa e não sabe onde colocar. Esse projeto aqui, caso vocês queiram uma videoaula, escrevam aqui nos comentários. Continuando, vou mostrar a última peça pra vocês. Essa última peça, ela sai um pouco do que eu costumo fazer no artesanato, que eu foco bastante na pintura canto, eu foco bastante em peças utilitárias. Essa daqui é até utilitária, mas é um pouquinho de uso pessoal. Se eu não me engano, ela aparece no site como porta-chaves, mas eu vou fazer de porta-colar, eu tô com bastante colar aqui em casa. E o que eu utilizo não tá sendo mais funcional, tá enrolando, tá embolando, tá dificultando. E aí, eu vi essa peça no site e gostei bastante. É como se ele fosse um armário, vou mostrar pra vocês. Aqui, de repente, dá pra fazer um trabalho até com vidro, quem quiser deixar com vidro, deixar aberto, fica legal. E aí, vem essas plaquinhas aqui, com esses pininhos pra poder pendurar chaves. No caso, aqui eu vou fazer de colar, mas eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar com outros ganchinhos, eu vou fazer um outro esquema, depois eu mostro pra vocês. Então, essas foram as minhas últimas aquisições da Black Friday, Black November, do ano de 2023. Eu vou agora falar um pouquinho da minha opinião. Eu achei que algumas lojas só fizeram promoções que realmente estavam compensando, valiam a pena. A MDF na web foi uma dessas empresas, por isso que eu comprei. E aí, o que vocês acharam deste ano aqui nas promoções? Se tinha alguma coisa que também valeu a pena pra vocês, escrevam aqui nos comentários. Muito obrigada, MDF na web, recebi tudo certinho, super bem embalado. E bora colocar as mãos nos pincéis. Um grande beijo e até mais. Tchau!